Muito bem, a paz do Senhor, povo de Deus, bem-vindos ao canal Versículos Bíblicos. Hoje eu quero ser boca de Deus na sua vida. Vou estar trazendo uma mensagem que se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo 8, a partir do verso 22. Mas antes de estar trazendo essa mensagem, eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã. É para você que está enfrentando um momento difícil na sua vida, seja na área sentimental, conjugal, financeira, né? E quer uma resposta de Deus e se sente assim meio perdido na vida, né? Se é que assim podemos te dizer. E precisa de um milagre urgente. Então eu quero estar trazendo essa mensagem que vai fortalecer a tua fé. Amém? E também no final do vídeo estarei fazendo uma oração pela sua vida. A mensagem se encontra no livro de Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. O título diz assim, Jesus apazigua a tempestade. Amém? Eu me chamo Arthur Quirino e hoje eu vou ser boca de Deus na sua vida. Então vamos começar a fazer esse estudo aqui e Deus vai falar através da sua palavra. Está dizendo assim, a partir do versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, Passemos para a outra banda do lago. Mestre, 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 estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Quer dizer, Jesus chamou-lhes, entraram no barco, Jesus já dormece, levanta-se uma grande tempestade. De vento, a ponto de o barco estar indo a pique, o barco estar enchendo de água e eles ficaram desesperados. E aí, foram lá e acordaram o mestre, pediram o mestre, rogaram para o mestre acalmar aquela tempestade. Hoje, talvez você se encontre num momento muito difícil, que é similar a uma tempestade. Às vezes é um diagnóstico não favorável, uma situação que aos olhos do homem, não tem jeito, e se tem é muito difícil, uma situação difícil de ser revestida. Mas, para Deus, tudo é possível. Ele tem todo o poder. Ele tem o todo o poder. Aqui, os discípulos deveriam ter orado, posto em prática o que eles aprenderam com o seu mestre. Mas, não, eles temeram, porque eles não estavam prontos para fazer a obra. Então, hoje, se você encontra numa situação complicada, difícil, eu quero te dizer que tem um jeito, tem uma solução. Deus é a resposta para isso. Deus tem o poder de reverter, de mudar qualquer situação. Ele tem todo o poder. E aqui, ele mostra que o poder dele é sobre a natureza, mas ele também tem poder sobre a doença. Na área financeira, ele pode te fazer prosperar. Na sua área profissional, ele tem poder para poder transformar água em vinho. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para mudar uma situação que, aos olhos humanos, não tem jeito. Então, o que temos que fazer é buscar, chamar o mestre, através da palavra de Deus, orar, jejuar, clamar, ir à igreja, ter uma comunhão com Deus. Aí, os céus estarão abertos para você fazer a sua oração. E é isso que Deus quer. Ele está pronto para agir. Mas, ele precisa que você tenha fé. Você crê de todo o seu coração. Que ele tem poder para mudar aquela situação. Então, essa fé vem com a leitura bíblica, ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é preciso se dar uma atenção à palavra de Deus. E buscar Deus na leitura, mesmo que não seja muito tempo, mas que você tire um tempo para ouvir uma pregação, para ler um pouquinho a Bíblia, para cantar um louvor, que aí você vai estar se enchendo do poder de Deus. E aí, você, no seu coração, você vai começar a desenvolver uma fé. Aquela certeza que Deus faz. É aí que Deus opera. Porque muitas pessoas têm aquela fé, mas é uma fé humana, que ora, 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 não tem resposta. Mas, através dessa fé, você vai obter resultados. E aqui, os discípulos chamam o mestre. E o mestre, primeiro, repreendeu a tempestade, mas depois falou para eles. Ué, onde está a vossa fé? Eles ainda não estavam preparados. Então, devemos buscar a Deus da forma correta, né? Para estar em comunhão e aí ter autoridade no mundo espiritual. Porque aí você ora com a pessoa que está doente ou por ti mesmo. Às vezes, é a própria pessoa, né? Onde os irmãos, talvez, estejam com alguma doença, que estão roubando a paz, que estão tirando o sossego, né? Mas Deus tem poder para mudar a situação. Basta orar com fé. E essa fé vem através da leitura bíblica. De ouvir a pregação. Deus quer fazer a obra. E faz. Mas precisamos fazer da forma correta. Às vezes, vemos muitas pessoas ensinando de algumas maneiras estranhas. É claro que eu não estou aqui para julgar. Mas eu vejo, assim, para pessoas que conhecem a Bíblia, entendem, e até têm uma grande experiência com Deus, sabem que está equivocada aquela vida. Muitos irmãos, por não conhecer, seguem aqueles costumes. Às vezes, até barganhas, né? Em troca de dinheiro. Ah, dá valor X e você vai receber a bênção. Não tem nada disso. Você só precisa, aqui, a Bíblia te ensina que você precisa crer e fazer a vontade de Deus. Só isso. Só isso. Então, é momento de buscar a Deus na palavra da forma correta. E Deus fará a obra em nome de Jesus na sua vida. Então, eu convido os irmãos para fazer uma oração agora. e crer de todo o seu coração. Que assim como Jesus acalmou aquela tempestade ali, no mar da Galileia, Ele vai acalmar essa situação. Ele vai fazer cessar esse ataque do mal na sua vida, ou na vida de alguém que você está orando, que você está pedindo. Mas, faça com fé. Busque da forma correta que você vai obter resultados. Eu, por ter experiências com Deus, grandes obras que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, eu sei do que eu estou utilizando. Então, agora vamos concentrar a nossa fé e vamos fazer uma oração para Deus. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Oremos. Soberano Deus e Eterno Pai. Meu Pai querido, eu entro na sua presença para pedir por esse meu irmão, por essa minha irmã, que nesse momento une a sua fé comigo para fazer essa oração, meu Deus. para te pedir uma resposta, uma solução. Muitos irmãos estão orando pela área da saúde. Algum familiar, algum conhecido, se encontra enfermo, precisando de uma resposta. Toca, Pai, nessa vida, ou até mesmo essa pessoa que está orando, ou está enfrentando uma situação difícil, delicada, que está roubando a paz. Venha com o seu poder, meu Pai. Assim como você acalmou aquela tempestade, acalma, Pai. Repreenda esse mal da vida dessa pessoa. Repreenda essa doença, essa enfermidade que está roubando a paz desse meu irmão ou dessa minha irmã. É muita gente também que ora, meu Deus, nesse momento, pela sua vida financeira, sua vida conjugal. Toca, Pai, vem fazer sua obra. Você tem o todo poder. Você transformou a água em vinho. Transforma essa situação triste, uma situação de vitória. Muda a história, meu Pai. Levante sua forte mão. Repreenda esse mal agora na vida desse irmão. Vá na casa de cada irmão que ora comigo, de cada irmã que ora comigo. Repreenda o mal. Toque em todas as áreas da vida dessa pessoa, fortalecendo ela, ensinando-lhe o caminho correto, que ela possa ganhar ânimo para poder orar, para buscar o Senhor da forma correta na palavra. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha tocar em cada um desse meu irmão e essa minha irmã. Tocar na casa, na vida e na família. Repreendendo todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Diga amém se você crer. E esse foi o vídeo de hoje. E, se Deus permitir, voltaremos, estaremos fazendo outro vídeo para estar falando da palavra de Deus. Que é através da palavra de Deus que vamos conseguir a nossa vitória. Amém. Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo. Se é assim o Senhor Deus nos permitir. Amém.